Vocês conhecem alguém que fugia para a escola? Quando eu tinha 10 anos, eu pulava o muro da escola para dentro da própria escola, pois gostava de ficar no laboratório fazendo pesquisas. Os laboratórios são tão significativos na minha vida que levei durante o meu mestrado um colchão para dentro do laboratório para poder acompanhar os meus experimentos de perto. Naquela época eu pesquisava, na verdade eu produzia açúcares cíclicos, que são substâncias que encapsulam outros compostos, para aprisionar um aroma ou para fazer com que o remédio chegue ao nosso estômago de uma forma mais mais fácil. Dá para simplificar? Eu passava horas dentro dos laboratórios, passava tanto tempo que vivi muitas situações inusitadas. Faltava muita luz e naquela época eu ganhei uma lanterna de presente, porque nem sinal luminoso havia nos corredores da faculdade. Eu queria estar na escola, eu queria fazer ciência. E isso se deve à professora Sandra, que durante o meu ensino fundamental, ela instigava os seus estudantes a desenvolverem ciência, testarem cientificamente as suas hipóteses. E a minha hipótese, e de duas colegas, era que as nossas memórias negativas eram muito mais significativas. Nós comprovamos que estávamos completamente erradas. As memórias positivas marcam muito mais a vida de uma pessoa, como, por exemplo, a primeira bicicleta, ou até mesmo o nascimento do nosso primeiro filho. A professora Sandra me iniciou na ciência e nunca mais parei. Ela é a responsável, sem dúvida nenhuma, por eu pular o muro da escola. Hoje, como professora, eu enxergo que a professora Sandra me ensinou muitas outras coisas. Que se a gente tornar a escola mais atrativa, os estudantes vão querer estar na escola. Eles vão pular o muro. E assim, a gente conseguirá fazer com que eles permaneçam na escola. No entanto, durante o meu doutorado, eu fiz a prova para a professora substituta da URGS. Durante a minha banca, um dos meus avaliadores me olhou e me questionou o que eu estava fazendo ali. Eu deveria estar em casa parindo. Eu estava grávida do meu segundo filho. Aquele momento foi muito difícil, mas eu respondi, fiquei. Tirei o primeiro lugar na prova e continuei. Eu resisti, porque eu lembrei do ensino fundamental, que as memórias positivas eram muito mais marcantes. Logo em seguida, eu entrei no Instituto Federal. E aí, eu pude comprovar que ciência é a forma, sem dúvida, de fazer com que os estudantes permanecessem na escola. Porque a gente torna a escola mais atrativa. Eu enxergo a ciência como uma estrada virgem. É uma luta constante de geração em geração para construir mais um pedacinho dessa estrada, para que a próxima geração possa ir além. Eu luto por uma ciência mais inclusiva. Eu acredito no potencial de mudança da ciência, seja da realidade que nos cerca ou de nós mesmos. Claro que nem sempre as pessoas sabem a capacidade que elas têm de mudar. No entanto, se elas souberem que elas podem mudar, elas vão querer mudar. E por isso, atualmente, além de incentivar esses jovens do ensino médio, juntamente com outros colegas do Instituto Federal, eu realizo um projeto chamado Meninas na Ciência. Ele é voltado para estudantes da educação básica do ensino fundamental da cidade de Osório. A gente objetiva proporcionar o contato com as ciências, despertando esse interesse e fazendo com que essas meninas queiram estar na escola, que elas se aproximem, quebrando também esse estereótipo de cientista tão presente no imaginário social, permitindo a aproximação e permanência. Durante esses anos estudos que vêm orientando projetos de pesquisa no ensino básico, sempre instiguei que os estudantes desenvolvessem projetos que abordassem resolução dos seus problemas, do que eles percebem da sua realidade, porque somente isso traz uma motivação pessoal. A Ana Clara, por exemplo, possui baixa visão e, junto com seus colegas, desenvolveram um dispositivo para auxiliar estudantes cegos no aprendizado de geometria plana. Ou mesmo a Júlia, que possui intolerância à lactose e, junto com a Ana Paula, desenvolveram uma fita para detectar se produtos com lactose poderiam ou não ser ingeridos por pessoas intolerantes. A ciência existe porque eu acredito que precisamos confrontar as nossas realidades. nós vivemos num mundo que não gostaríamos. Porém, é quando a empatia se junta à ciência que fazemos do mundo um lugar melhor. Mas há muito ainda para se fazer. Precisamos de uma revolta constante contra a nossa própria realidade. Sei porque os problemas que os meus estudantes trazem me mostram quão dura a sua realidade é. Mas quando esses estudantes percebem que, através da ciência, existe uma forma de confrontar as suas realidades e de mudá-las, eles vão querer mudar. Eles vão querer estar na escola. Esse será o seu local de transformação e de todo o seu entorno. E durante a quarentena, esse momento tão peculiar e difícil, eles não pararam. Hoje, sinto que oriento 24 horas por dia, porque essa é a forma que eles encontraram de resistir. Tem um poema de Bertolt Brecht que diz, eu tenho um poema. Há aqueles que lutam um dia e, por isso, são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e, por isso, são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Trago esse poema porque gosto de pensar que quando um estudante vem com uma ideia de projeto que tem por objetivo ajudar a sua comunidade, ele não está sozinho. Junto dele existe o esforço de muitas pessoas para que ele estivesse ali. Pessoas que talvez tivessem tido a ideia de realizar esse projeto, mas que não tiveram essa oportunidade. E quando ele tem essa oportunidade, ele carrega o esforço de muitas outras pessoas. Porque um pai e uma mãe muitas vezes se mudam de uma cidade para que a filha possa estudar. Ou mesmo garantem comida na mesa para que aquela criança possa ir além. E é neles que as mudanças começam. Essas pessoas são imprescindíveis. Assim como a professora Sandra foi imprescindível para que eu me tornasse professora e cientista. A gente nunca está sozinho. Porque essa revolta constante que é para fazer do nosso mundo um lugar melhor, ela carrega o esforço de muitas pessoas. Seja o desenvolvimento de um plástico, da macadâmia, um mecanismo para identificar o boa noite e cinderela, a batalha dos pais para que os filhos possam ir à escola ou fazendo ciência na educação básica. E podem parecer pequenas coisas. Mas tudo bem. Nós mudamos o mundo mesmo assim. Obrigada.